Fala pessoal, piquei de mostrar para vocês como criar a própria layout do zero, só que esse vídeo era para ter subido, eu pensei que eu tinha feito esse vídeo, na verdade eu fiz, mas eu não subi o vídeo, então esse vídeo está subindo aí para vocês, então vamos lá para a gente ganhar tempo aqui. E quando vocês abrem o app ele vem assim, nesse formato, vocês vêm aqui nessa catraca, vem aqui em layout, vem aqui nesse mais aqui, ele vai abrir outra layout, vocês observam que tem umas barras verdes aqui e agora a gente pode mover, eu vou excluir isso aqui para a gente deixar o painel totalmente limpo aqui para mostrar para vocês como a gente criar ela totalmente do zero. Aí tudo que a gente for fazer a gente sempre vem aqui nesse mais, então a gente vai agregar todas as ferramentas que eu utilizo, a minha forma de utilizar, vou colocar aqui, é claro que é totalmente customizável, cada um usa da melhor forma que achar melhor para trabalhar, né? Esse é o modelo que eu vou mostrar para vocês que eu gosto de trabalhar, então vamos aqui nesse mais, nesse primeira aba aqui, presets, a gente vai precisar aqui do bootmaster channel, desse aqui a gente vai precisar de seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, deixa eu trazer logo ele aqui para o canto aqui, mais ou menos onde ele vai ficar, depois eu vou mostrando para vocês como a gente vai personalizar tudinho. Então, desse aqui eu vou precisar de seis. Botando aqui em cima. Um processozinho um pouco demorado, pessoal, mas fica muito bacana depois que a layout está toda pronta, né? Pronto, agora a gente vem aqui no mais de novo, nessa página aqui a gente vai precisar aqui de quatro multigrupo. Um, dois, três, quatro. Pronto, a gente vai trazer ele para esse canto aqui por enquanto, a gente vai deixar ele aqui, deixar ele mais ou menos aqui nessa faixa. Depois a gente vê como a gente vai utilizá-lo melhor. Pronto, aqui nessa página aqui, presets, aqui eu não vou precisar de mais nada aqui, agora a gente vai vir aqui para channel. Aqui em channel tem channel strip, channel view, a gente vai precisar, então a gente deixa esse channel view aqui em cima, no cantinho aqui por enquanto, depois a gente trabalha com ele. Aqui em channel view ainda, a gente vai precisar aqui de, é, aqui em channel view também eu não vou precisar de mais nada aqui. Vamos para general. Aqui em general, aqui nessa lei aqui, ó, button, eu vou precisar de dez button. Então vocês apertam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ainda aqui em general, a gente vai precisar de key knob, então a gente vai precisar de três key knob aqui, um, dois, três. Volto aqui em general de novo, aqui em general ainda tem duas coisas aqui que a gente vai precisar aqui, que é o slider. Não, 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 aqui em general, é, aqui em general a gente encerrou aqui em, é, em button e key knob. Aqui a gente não vai precisar de mais nada, a gente vai vir em mixer. Aqui em mixer a gente vai se separar aqui, ó, slider bar. E em mixer aqui também a gente vai precisar aqui de layer booter. E em mixer também a gente vai precisar aqui do mix, né? Pronto, então essas três ferramentas aqui, vamos posicionando ele aqui para a gente começar a fechar o projeto todo pronto. Então vamos aqui, trazendo aqui para o canto. E aí E aí Lembrando para vocês, Acho que esse é o modelo que eu trabalho, mas aí fica a critério de vocês fazer da forma que vocês achar melhor para disponibilizar a layout de vocês, né? Tudo isso aqui é customizável. É, como eu falei para vocês, né? É trabalhoso, mas... É, depois que a layout está toda prontazinha, fica muito bacana. Pronto, agora a gente vai vir aqui, se debar aqui, se debar no mixer aqui, vamos expandir ele. Observe, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, tudo que vocês vão fazer, ó, vocês observam que tem um quadradozinho aqui, ó. Em cada uma das peças que a gente pega, tem um quadrazinho aqui. Que é justamente onde a gente aponta o mouse, aperta e segura para a gente trazer a ferramenta no local que a gente quer deixar ela. Então, tipo isso que tem esse quadradozinho com o mouse, para a gente poder expandir a ferramenta. Então, a gente vai trazer um pouquinho só para cá. É, aqui tem várias formas, né? Por exemplo, eu vou pegar esse... Vou ver se eu encaixo ele aqui. Você pode botar ele aqui de lado, aqui, ó. Pode colocar ele nesse espaço. Junto com esse outro. Esse daqui a gente traz aqui para a ponta. E aqui agora a gente expande. E aqui agora a gente expande. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. vai ficar mais ou menos assim agora a gente vamos aqui ó é definir que vocês observam aqui quando eu volto aqui ó observe quando eu dou um comandinho aqui todos é ativado né porque está tudo num comando só então a gente volta aqui vem aqui editar outra coisa vocês apertam aqui nessa catraca aqui ó vocês vêm aqui é ativa essa função aqui top menu aqui onde você coloca o nome da layout e aqui você aplica aqui agora a gente vai definir os botões aqui sempre apertando ou com lado esquerdo ou direito do mouse aí vai abrir essa caixinha de setting vocês vêm aqui no mais é esse primeiro aqui eu gosto de botar ganho então tá aqui ganho vamos voltar no segundo aqui a mesma coisa aqui eu já gosto de usar ele aqui ó em pan então vem aqui em main e bota aqui pan o terceiro o processo é o mesmo a gente vem aqui aqui a gente já muda a gente vai vir aqui é por corrente channel e vem aqui console fx aqui ó tá tem aqui ó que é o ajuste de tempo do delay agora a gente vai vir aqui ó isso aqui esses quatro aqui que eu separei aqui é justamente onde eu gosto de colocar os dca então a gente vem perto em cima o processo vai ser o mesmo para todos os quatro set em boostmaster aí a gente vem aqui ó dynamic channel e aqui ó dca tá marcado o primeiro segundo o mesmo processo sempre vem aqui dca dca2 como por si o terceiro a mesma coisa deixa aí e e aqui o último dca a Agora a gente vai vir aqui nesses botão aqui para a gente definir o que a gente vai ser colocado aqui, que na verdade é os buses, então vamos aqui, esse aqui é um processo mais demorado, mas passo a passo vocês vão pegar, então aperta aqui, apertou, vai abrir essa caixa e sete, primeiro você escolhe a cor aqui, dá uma amarela, depois vocês vêm nessa caixinha do mais aqui, e aqui vocês vêm para a corrente channel, app, e aqui embaixo, sensor fader, esse processo vai ser para todos eles, vocês vão fazer a mesma coisa, segundo, escolhe a cor, aqui eu já vou dar um azul, caixinha aqui do mais, app, sensor fader, barras 2, barras 3, barras 12x3, barras 13x3, barras 13x4, barras 13x4 etc. BANCH 4 BANCH 5 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 Agora a gente vai marcar os FX No mesmo processo Os FX Eu gosto de deixar tudo em azul Numa cor padrão Mas a marcação aqui vai ser O mesmo O processo é o mesmo FX1 BANCH 5 BANCH 5 BANCH 5 FX2 FX3 FX3 FX4 E o último É aqui ó A novidade que eu falei pra vocês é o botão de gain né De ganho Fazer o ajuste de ganho Geralmente eu gosto de colocar ele vermelho Então eu vou dar um vermelho aqui ó A novidade que eu falei pra vocês é o botão de gain né A gente vem na caixinha do mais O processo vai ser o mesmo E aqui ele tá aqui embaixo É a última opção aqui ó Gain E aqui a gente definir aqui ó Como eu mostrei pra vocês aqui Eu gosto de trabalhar o meu sub Numa via independente então por isso que eu coloco aqui O master aqui do LR E esse outro aqui A gente vai marcar o sub Então o sub grave no caso né Então a gente vem aqui na caixinha Vem aqui em Blues Master Channel Dynamic Channel Fixed Channel E vem aqui em Mix Aqui eu escolho qual mix que eu quero No meu caso é o 4 Eu aperto Pronto ele já tá marcado Pronto então nossa layout ficou assim pessoal Então vocês voltam E aqui é onde tá a layout que foi criada agora Layout 10 Aperto em cima Pronto e aí ela tá definida né Vocês observam que Os bunzi aqui ó Ele tá apagado e o nome off Quando a gente aperta ele acende E liga o nomezinho ali pra gente saber E ele mostra aqui também que a gente não tá na página principal Observe quando eu volto aqui ó Ele mostra aqui LR E aqui ele mostra as páginas todinha dos bunzi E aquele botão que eu falei pra vocês aqui O soft gain Ele tá aqui ó É uma página pra gente fazer o ajuste de ganho de todos os canais De entrada Esse aqui pra quem passa som ao vivo é maravilhoso Porque a gente passa todas as peças de uma vez só né Tem um botão de ganho pra fazer o ajuste de ganho de todos os canais de entrada Então a gente apertou de novo e ele volta pra A página principal do LR E aqui Como vocês observam agora os comandos agora Já não é mais único Aqui O Bans 4 Aqui o pan O ganho aqui ó Quando a gente mexe aqui Vocês observam que eu tô mexendo o ganho aqui Ele mexe aqui E vai mexer aqui também dentro do canal Porque tá tudo sincronizado Aqui o pan que eu falei pra vocês Observe que eu tô mexendo o pan aqui E ele mostra aqui pra mim aqui no canal E o decay aqui que é o ajuste de tap time né Pra gente fazer aí o ajuste de delay lá E aqui os DCA que eu mostrei pra vocês Eu gosto de trabalhar com os DCA na frente Porque aí facilita pra gente mexer nos DCA né Aquele grupo de canal ali Pra todo mundo E pronto Ficou mais ou menos assim Depois eu vou fazer um vídeo mais Bem mais explicado pra vocês Só pra vocês terem o note de como vocês criar a própria layout de vocês Lembrando pra vocês que aqui é meu estilo de fazer E aí fica como é customizável Cada um pode direcionar aqui as peças aqui Da melhor forma possível Eu tenho aí 10 layout disponível aí Então vocês verem aí alguns modelos dessas 10 que eu tenho Vou tá colocando a foto aí pra vocês Pra vocês escolher o melhor modelo Pra vocês tá aplicando pra vocês E aqui já tá funcionando perfeitamente Só vou faltar um pouquinho aqui Que eu achei que isso aqui veio muito pra cá Mas isso aqui é É... A gente consegue fazer o ajuste Nos próximos vídeos eu mostro pra vocês mais detalhados Valeu, um abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau